Ó gente, as crianças acabaram de fazer um amigo secreto aqui de caixa de bombom Eu contei, tem 27 crianças Eu vou sair pedindo oferta, um bombom de oferta Vamos ver quantos bombom eu vou conseguir Aqui ó, azeite, tá pago meu de... Mordido não, azeite Já consegui dois ó, já consegui dois E minha... Olha ali ó, as crianças tão ali ó Daqui a pouquinho eu vou passar lá, daqui a pouquinho eu vou passar lá Já consegui dois ó, de oferta Eu vou continuar tentando aqui pra ver se eu consigo Eu já consegui só dois de oferta Eu vou ver aqui, vou continuar a minha empreitada aqui Pra ver quanto que eu consigo Ô Laura, você já deu oferta? Você já deu oferta? Não? Você não quer dar uma oferta não? Não Você não quer dar uma oferta? A caixa é aberta Aí ó, mais uma oferta hein? Obrigado, Deus abençoe Vocês já deram oferta? Só um só Pode escolher o mais ruim que tiver Mais ruim O mais ruim que tiver Mais ruim Não, que falta não Não, não tem se usou travessuro Tem Tem Aê Aê Mais um ó, mais um ó Aqui ó Mais um ó, aê Oferta Aê Mais um ó, aê Oferta Eita Tirar a mão Tirar a mão Oferta Tirar a mão Tirar a mão Você já deram oferta? É só um só O mais ruim que tiver O que você não gosta Aquele que você não gosta Aê Aquele que você não gosta Meu pai levou o meu diário Seu pai dá licença O pai, pera aí O pai Você já deu oferta? Você já deu oferta? Dá um aí Mais ruim que tiver Mas eu já tenho só Essas crianças Eu quero chocolate Eu tô pedindo oferta Eu quero Ligar um pouquinho da sua oferta Não, é da obra Dente de azeite Aê, Brian Aê O Fala Caimano É quem tá conseguindo Várias ofertas A Juliana vai me matar A Juliana vai me matar Aê O Fala Caimano A minha oferta Vocês já deram oferta? Vocês deram oferta? O mais ruim O mais ruim que tiver O que você não quer Aquele que você não gosta Mas é bombom mesmo Não é dinheiro Ok, ok Ladrão Vou conseguir mais dois Aqui da Nestlé Eu nem gosto da garota O mal que tá vindo Não tô nem olhando Não tô nem aí Aê 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 Obrigado, Casey É isso Obrigado Aê Cadê a sua oferta? Vamos pegar a sua oferta? Escolhe um aqui Dá pro pai ver oferta Aê Como? Ele falou que eu consegui Eu vou postar esse vídeo E os seguidores vão pegar Raiva de mim Dá pra me dar oferta? Cadê? Aí, ó Ele vem me procurar O menino vem me procurar Pra dar oferta É vídeo novo A minha filha não vai ofertar Aê Quem não ofertou? Ó, eu vou orar, hein Eu vou orar, hein Bom, gente É Eu sei que alguém Deve estar com raiva de mim Olha Eu consegui oferta Das crianças aqui Do parque bancário Ó, sofri aqui Nesse pula-pula Segurando criança aqui Tô cansado Eu mereço Então, ó É sério, gente Na verdade Eu achei que eles não iam dar Eu achei que eles iam Negar todo o custo Mas, ó A oferta rendeu Falou Eu vou pensar se eu vou devolver Vou pensar Acho que eu não vou devolver pra eles, não Eu não vou devolver Eu devolvo ou não devolvo? Não devolvo O sangue de Jesus tem poder Ó, tá vendo? Ó, chegando a oferta Ó, ó Mais uma Houve um equívoco Deus abençoe Vocês são lindos